Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos ao meu provável último episódio, o episódio 21, de Brave Defense Musashi. No caso, finalmente Musashi alcançou a princesa, que está sendo feita de refém pelo coronel Capricola. Capricola, seu perdedor, para onde é que você está levando ela? E é isso que disse Musashi. E vamos descobrir ao subirmos esse longo corredor espiral. Esse corredor aqui é um corredor totalmente dispensável, que não adicina nada ao jogo, mas ele foi posto aqui só para encher o saco do jogador. Lá no topo, nós iremos enfrentar o quinto e último guardião do emblema, ou seja, o guardião do emblema dos céus. E quando a gente derrotar ele, a Lumina vai estar com seu poder completo. Nós descobrimos em seguida quais são as implicações disso. Hã? Por que eu estou flutuando? O que? O pergaminho do céu ativou-se. E agora o que que é isso? Guardião do emblema, torre da morte. Essa luta aqui vai ser um pouco longa. Se eu segurar o botão... O botão X, eu posso subir, eu posso acender e vou ter que sempre ficar atacando o olho que fica verde. Ou seja, eu tenho que ficar procurando aqui os olhos e atacar sempre o olho verde, como eu estou fazendo aqui. No começo pode até ser fácil, mas daqui a pouquinho esse olho verde vai ficar mais evasivo. Ele vai aparecer em momentos mais inoportunos e mais difíceis de eu prever. Olha, lá está o próximo olho verde. É, até que eu estou indo bem aqui. Porque é a primeira vez que eu vim, eu demorei bastante até achar esses olhos verdes. É bom vocês ficarem variando em qual seção da torre vocês estão girando. Porque quando vocês ficam muito tempo em uma sessão só, vocês nunca vão saber quais são as outras faces dessa sessão. Você tem que variar bastante em qual face vocês estão viajando para achar mais facilmente o olho verde. Aqui está o próximo olho verde. E a cada vez que vocês atacam a torre da morte umas duas ou três vezes, ela muda sua tática de seu padrão de ataque. No caso aqui ela está soltando a cidade, né gente? Mas daqui a pouquinho ela vai mudar de nova tática. Olha, daqui o próximo olho. Vocês aqui só podem atacar o olho com a lúmina, é claro. Como todo guardião tem problema, eles só são suscetíveis à lúmina. Agora está começando a soltar a cama em Rami-Hai na gente. E novamente a gente vai ter que procurar o olho verde. Aqui está o próximo olho verde. Eu estou indo bem melhor do que eu imaginava. Eu acho que o meu conhecimento prévio dessa luta está me ajudando bastante, pelo visto. Olha, aqui o próximo olho verde. Porque esse olho verde aparece em um local totalmente aleatório. Não tem como eu prever onde ele vai aparecer. Eu tenho que ficar andando até eu achar ele. Pronto, acho que eu já ataca ele nove vezes. Acho que em doze ataques ele morre. Agora é o padrão de ataque mais irritante dele. Ele vai começar a girar dessa forma. Dificilmente o olho vai aparecer agora. Só depois, quando ele voltar para um outro... Oh, lá está o olho verde, droga. Esse jogo adora me contrariar as minhas explicações, pelo visto. Olha, o olho apareceu ali e depois sumiu. Que estranho. Vocês viram que tinha o olho verde ali, né? O olho que eu estou ficando doido. De repente começam a aparecer esses olhos malignos, as trevas. Vocês devem procurar o olho vermelho. Para ficarem protegidos desse shockwave dos olhos. Toda vez que aparecem esses olhos, vocês devem procurar o círculo vermelho, que é o único ponto seguro. Para vocês ficarem a salvo daquelas ondas eletromagnéticas que eles soltam em vocês. Agora vamos procurar o olho verde de novo. Se eu conseguir achá-lo, né? Não sei se eu vou achá-lo. Agora ele acha que ele vai voltar a soltar os Kamehameha's. Quando ele começa a voltar a soltar os Kamehameha's, é o momento que o olho verde vai aparecer. Pelo menos foi assim quando eu enfrentei esse chefe da outra vez. Nesse último modo de ataque, ele fica circulando entre vários métodos de ataque. E quando ele voltar a soltar os Kamehameha's, é o momento que o olho verde pode aparecer. Agora cadê esse olho verde? E agora o momento que eu vou aparecer? E agora o momento que eu vou aparecer o olho verde. Fiquem atentos. E agora ou nunca? Agora cadê esse olho verde? E aí E aí E aí Tá complicado, não tô achando esse olho verde O jogo não está cooperando comigo No comecinho eu achava os olhos verdes bem rapidamente Acho que agora o jogo tá compensando A falta de eu ter lutado muito bem até agora Agora ele tá dificultando as coisas pra mim Aí, aí, aí Ó, lá está o olho verde, eu vi Eu vi Se ele não aparecer aqui de novo eu vou ficar muito brabo Aqui Consegui achar ele Esse maldito Agora só falta mais atacar mais duas vezes Esse monstro morrerá Fica bem aqui pra ficar salvo Vamos agora novamente procurar o olho verde Como sempre Aqui, bem aqui Ai, 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 ai Volte aqui, olho verde Achei você Vou logo usar um item que eu me excedi um pouco ali Só mais um ataquezinho e ele morre Ah, de novo os olhos Toda vez que aparecem os olhos eu tenho certeza que o olho verde não aparece Porque Sei lá, minha experiência diz isso Vou ficar bem aqui no olho vermelho pra ficar salvo Agora o olho verde apareça Venha pro papai Momento que eu me ramo errado o jogo Nada até agora Acho que é aleatório Nem sempre esse olho verde aparece em certos modos de ataque Acho que é uma coisa totalmente aleatória que não tem como a gente controlar Quando esses raios atingem a gente Ele investe o nosso Investe nossos controles temporariamente No caso aqui eu tô apertando pra esquerda Só que ia pra direita Só que agora já normalizou de novo Olha só o olho verde, eu vi Pronto Finalmente derrotei a torre da morte Que por algum motivo ela é um guardiã do emblema Acho que é esse que certamente é o guardiã do emblema mais estranho do jogo Porque todos os outros guardiãs eram algumas bestas gigantes Uns monstros Agora essa torre é uma coisa meio mecânica Vai entender O emblema do céu foi liberado O limite do leve aumentou O máximo BP aumentou em 25 pontos Estatos foram curados Que refrescante O emblema do céu Isso é isso Eu me pergunto que tipo de poder eu conseguirei Vamos agora ativar Mas antes disso aparece Um homem misterioso E esse é o mais longe que você chegará A não ser que você não se importe Com o que aconteça com essa garota Musashi Rápido, me salve Esse cara Ele fede Ei Então você é Fletzky É isso mesmo Capricola Pegue a Lumina Pegue a Lumina Desse anãozinho O que você está esperando Pegue a Lumina Pegue a Lumina Pegue a Lumina Rápido Deve ser fácil Ficar dando ordens E reclamar sobre tudo Mas que vida você tem Você sabe quantas vidas você destruiu Como se você pudesse se arrepender de alguma coisa Por que eu sequer pergunto Você não pode mais ficar me ordenando Eu estava esperando por esse momento Desde Desde que Você matou os meus pais Do que você está falando Capric Eu não lembro de ter matado os seus pais Você lembra disso? John John Esse chapéu Você não pode ser Bom pra você Você se lembrou Isso é natural Até você não poderia esquecer Do príncipe de Twinsquencher Eu vim Para me vingar Ah O príncipe de Twinsquencher Eu pensei que você tinha morrido Com seus pais Mas Capricola Aquilo foi um acidente Eu não tive intenção Um acidente Não me faça rir Eu vi tudo Seu 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 Bem na mosca Ei Pops Você está bem? Esse é um bom garoto Muito bem Agora Eu devo pegar a Lumina De Musashi Musashi Não 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 dê a ele John Eu sinto muito Mas Eu não sei mais o que está acontecendo Não se preocupe Eu não deixarei Fletsky Fazer o que ele quiser Fazer o que ele quiser Ha 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 Então agora que a Lumina é minha Eu posso dominar o mundo Ha Vai embora sua idiota Eu não preciso mais de você Credo A princesa caiu de cara no chão Princesa Você vai se arrepender Camarada Precisa você está bem? Obrigado Musashi Eu estou bem Mas Se nós não fizermos alguma coisa Flexi vai dominar o mundo Talvez Agora Eu estarei nos livros de história Mas que excitante Me dê o poder eterno Lendar a espada Lumina Ele ativou o último emblema Que é o emblema do céu E de repente Apareceu uma aura negra Eu pensava que a Lumina era a espada da luminescência Mas pelo visto ela também é a espada das trevas De vez em quando E apareceu um monstro demoníaco Nas trevas O Mago das trevas Dark Lumina Ah Esse é o Mago das trevas Ele parece poderoso Deixe-me ver Primeiro Vá ali E se livre desses Desses lixos É melhor vocês começarem a rezar Ha 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 Só que ele foi esmagado Facilmente Ha 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 Eu estou livre Agora ninguém pode Impedir os meus planos Por destruição Ha 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 Por que que esse monstro saiu de Lumina? Como eu esperava Como eu esperava Mas o que que está acontecendo? O Mago das Trevas Não foi selado pela Lumina Mas ele foi selado dentro da Lumina Você quer dizer que tudo que eu estive fazendo esse tempo todo É libertar o Mago das Trevas? Não é a toa que Brave Fenster Musashi Usou os guardiões do emblema Para proteger os pergaminhos Cuidado Ele sabe que estamos aqui Musashi Deu fora daqui E você, John? Não se preocupe comigo Ah sim Tome conta de lendo pra mim Musashi Rápido John John Droga É tudo minha culpa Mas o que você está dizendo? Mas o que você está dizendo? Você pode fazer isso Musashi Uh oh De qualquer forma Eu acho que nós devemos dar o fora daqui Venha Vamos dar o fora Ei Espere por mim Hã? Lumina voltou? Mas o que está acontecendo? Pelo menos eu tenho Lumina agora Pelo menos os próximos chefões eu terei alguma chance de vencer Porque sem Lumina eu não sou praticamente nada Rápido Musashi Por aqui Ah essa aqui é uma seção de fuga Eu vou ter que ir para a esquerda fugindo do Mago das Trevas Mas que ele vai começar a andar por essa ponte E destruindo ela no percurso Ou seja Vai ser uma ponte que vai se destruindo Gradativamente E vou ter que fugir dele Nada muito difícil Mas é possível que a gente morra aqui Só lembrando disso Se a gente cair no abismo é morte Felizmente se isso acontecer O jogo faz com que a gente reinicie Logo do começo dessa seção aqui Então Não é uma coisa tão frustrante assim Se vocês falharem Não é uma coisa tão preocupante assim Tudo tem uma solução E eu vou ter que precisar dessa solução agora mesmo Não Porque eu morri O que? Só porque eu estava falando eu acabei morrendo Mas agora não Isso não ficará assim Pelo menos eu estou demonstrando para vocês que a morte não é uma coisa tão terrível Pelo menos não nessa parte aqui Pelo menos não nessa parte aqui Novamente temos que fugir do Mago das Trevas Eu recomendo que vocês vão Vocês devem ir pulando Porque quando vocês vão pulando Vocês se movem mais rápido Por algum motivo Então é só uma dica que eu dou para vocês Porque vão ter algumas partes aqui que vão ter ladeiras ascendentes Então se vocês forem pulando vocês vão Andar mais chão do que se vocês fossem caminhando Pulem Com cuidado Ao contrário do que eu fiz anteriormente Que eu não tive tanto cuidado Como estou tendo agora Você está atrasada, Musashi Como sempre Sinto muito Mas eu fui raptada de novo Kojiro Você ainda está vivo? Solte a princesa Você realmente pensa que você será capaz de se livrar de mim? E agora que tal isso aqui? Se você concordar em um duelo eu posso libertá-la Tudo bem, tudo bem Você nunca desiste, não é? Não temos tempo para chit-chat Musashi Prepare-se para perecer Princesa, cuidado O que? E ele é absorvido pelo mago das trevas E a princesa decola na velocidade da luz Ela saiu decolando na velocidade da luz Essa princesa só se ferra agora nessa parte final do jogo Como ele absorveu o Kojiro Como ele absorveu o Kojiro Ele vai ganhar uma nova forma Ele vai virar meio que um lagarto gigante Lagarto ou largarto? Acho que era lagarto É lagarto gigante Até que essa sequência de transformação foi bem feita Considerando que isso aqui é um Playstation 1 Só que ele solta sangue verde em vez de sangue vermelho Só que ele solta sangue verde em vez de sangue vermelho Se fosse sangue vermelho esse jogo receberia classificação indicativa a 17 anos Ele mais ou menos lembra um alien Duel 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 Ah bem Tinha que encontrar a princesa Duel Como você gosta? Nela Apenas Duel 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 mortal entre musashi e o largar do gigante que eu caí droga essa parte é meio complicadinha a gente precisa ter um pulo um pouco mais milimétrico para funcionar esse negócio ainda bem que esse jogo é piedoso com a gente caso contrário a gente começa logo da sessão perigosa o jogo não é tão terrível a ponto de obrigar a gente a voltar para o ser de ponte de vez em quando ele vai começar a se agarrar na parede para tentar nos assassinar de maneira totalmente bizarra e truculenta mas vamos subindo não é muito difícil assim eu que fiz besteira mesmo eu falei miseravelmente sem motivo substancial e suficiente e eu tô quase chegando no topo e vamos falar com a princesa a princesa eu pensava que você oh musashi parece que as personalidades deles se uniram e agora eles só querem a mim não se preocupe eu cortarei eles em pedacinhos e você espera aqui até eu voltar não deixe ninguém mais lhe raptar tudo bem tudo bem apenas não perca tudo bem e agora vamos para o duelo final vale ressaltar que dark lumina ele tem duas formas primeiro a gente vai enfrentar a forma de largar do gigante que essa que a gente vai enfrentar agora e em seguida a segunda forma dele que vai precisar de uma estratégia bem bem é inusitada para conseguir derrotar a segunda forma dele eu deveria um pouquinho para descobrir como é que a gente derrotava a segunda forma dele mas até lá vamos nos concentrar na dark lumina parte 2 eu recomendo que vocês fiquem próximo do lado direito dele ou seja do meu lado direito porque ele o braço esquerdo melhor o braço esquerdo dele da parte esquerda da tela ele usa para nos agarrar então recomendo-se sempre ficarem para a direita dele que de vez em quando ele vai tentar nos agarrar então vocês devem de preferência aí olha me agarrou esse maldito a melhor estratégia para atacar ele no caso a gente tem que atacar esse cristal que tem na testa dele é usando o peperoni sp só que eu falha de novo mas deixa só eu me largar que eu vou novamente tentar atacar ele o único ponto vulnerável dele é a testa e a melhor técnica para acertar ele é o peperoni sp ó eu tô fazendo aqui ó quando o cristal fica totalmente vermelho ele vai soltar algum ataque especial e depois fica cansado vocês atacam com a lumina é a única forma de tirar dano é tirar life dele aí você tem que repetir isso algumas vezes até ele se cansar ó isso que eu tô fazendo aqui a maneira mais fácil de atacar ele só que eu falei é porque o peperoni sp é um bom ataque porque quando a gente toca nele usa já automaticamente volta para posição inicial o que ajuda um pouco só que de vez em quando eu falho como eu fiz agora o que ainda cai no chão sacanagem de novo pronto ficou totalmente vermelho ele vai soltar um ataque especial ou esse filme trial ontem ele vai soltar um shockwave na a gente ele faz a gente ele faz a gente cair no chão a droga o cair e aí e aí e aí e aí e aí e agora é de novo e aí e aí felizmente que é o mais fácil de desviar na minha opinião o que não deu certo e aí e não funcionou mas eu tô indo bem eu tô indo relativamente bem pode não parecer mas eu estou droga porque fica me agarrando toda hora está muito irritante pode não tirar muito dano mas eu perco meu precioso tempo e aí e pronto ficou vermelho agora eu vou soltar o shockwave que eu acho que eu acho que é mais difícil de desviar mas eu consegui mesmo assim acho que mais uns dois ataques e ele vai ficar ele vai morrer pronto ficou vermelho a flamethrower a gente ataca ele pronto mais um ataque e ele vai morrer vamos lá peperoni e você tudo a ver não o 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 Pronto. Ah, ele vai ser lá o Shockwave. São dois Shockwaves. Se esse Shockwave acerta vocês, vocês certamente vão cair no abismo. O que totalmente vai impedir que vocês ataquem ele da maneira ideal. Aí pronto, eu derrotei a primeira forma do Dark Lumina. Se eu considerar aquela primeira forma, era só uma sessão de perseguição. Mas essa aqui é uma sessão realmente de batalha. E agora vamos para a última forma do Dark Lumina. Estamos vendo agora o núcleo dele. Só que ele começa a absorver os cristais de Binshotite até ele assumir uma nova forma. Dark Lumina. Finale. Ela está vivo? Você ainda quer brincar, não é? Você vai se arrepender, companheiro. A única maneira de a gente causar dano nele é usando a Fusion nele. Ou seja, a gente tem que tentar absorver ele usando a Fusion. E o único momento que ele fica vulnerável é depois de soltar um desses ataques aí que ele solta na gente. Como agora. Aí vocês absorvem ele. Depois ataca ele com a Lumina. Se vocês tentarem atacar ele em qualquer outro momento que não seja esse que eu estou mostrando para vocês. O ataque será inefetivo. Ou seja, o único momento que ele é vulnerável é depois que vocês absorvem ele. Quando ele ficar soltando a espadinha, fique fugindo para a direita. E pulando de vez em quando. E quando ele fica verde, vocês devem ativar o emblema do vento. E ativá-lo. Porque ele vai tentar... Ele vai tentar empurrar vocês para fora da plataforma. E se vocês ficarem girando usando o emblema do vento, vocês ficam invulneráveis a essa tática dele. Agora vamos absorver ele de novo. Esse método de atacar ele é um método muito inusitado. Eu demorei demais para descobrir que a gente tinha que fazer isso aqui que eu estou fazendo. Realmente, essa luta aqui... O jogador precisa pensar um pouco mais do que suas táticas usuais. Ah não, esse ataque do clone é um saco de desear. É muito difícil desear disso aqui. Vamos absorver ele de novo. O único momento que ele fica vulnerável à absorção é entre os ataques dele. Então aproveitem bastante. Toda vez que a gente ataca ele, ele tenta nos absorver. Aí vocês fogem. Muito fácil. Opa, o shockwave. Ah, droga. Esse shockwave é horrível. Não deu tempo. Demorei demais. Agora são lá... Água. Droga, eu não consegui de novo. Agora. Yeah. Aí ataca o olho maligno das trevas. Pronto, só mais um ataquezinho e eu acho que ele já morre. Esse chefe aqui não é difícil. Se a gente souber o que fazer, esse chefe não é difícil. Felizmente. Ah, agora é a espadinha. É só fugir pra direita. Pulando de vez em quando. Ae, o ataque de misericórdia em você. Beleza. Destruir o Lark Lumina para sempre. E eu zerei o jogo. É isso aí, galera. Esse é o zeramento. O final de Brave Defense Amozashi. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Que nem foi tão longo. Eu pensava que iria ser mais longo do que isso, mas não é. Esse jogo não é um jogo longo. É um jogo que dá pra zerar em pouco tempo. Se a pessoa saber o que tá fazendo, a pessoa zera esse jogo. Em 10 horas. A batalha terminou. O Mago das Trevas foi mais uma vez selado na Lumina. Por Brave Defense Amozashi. A verdade sobre Lumina precisa ser conhecida. Assim, o Mago nunca será libertado de novo. Ao contar essa nova história do lendário Brave Defense Amozashi. Desculpa aí se eu cortei o vídeo rapidamente. É porque depois que a gente derrota o chefão. Fica um som um pouco estranho no fundo do jogo. Então eu tive que meio que pausar o emulador. E voltar de novo pra esse som. Esse som reminiscente sumir. Assim o zeramento fica um pouco mais agradável pra vocês verem. Foi um cortezinho bem sutil. Espero que vocês não tenham se importado com isso. Mãe, pai. É tudo culpa de vocês. É tudo culpa de vocês. É porque vocês foram numa saída de férias e me deixaram aqui sozinha. Aí, aí, minha filha. Não se importe. É tudo culpa de mim. É tudo culpa de mim. Eu sinto muito. Mas você não precisar destruir o castelo aqui. De agora em diante, nós iremos lhe contar antes de sair de férias. Assim que você está desculpada. Ah, contando que vocês estejam... Não, isso não é o que eu quero dizer. Ah, não fique tão chateada, minha filha. Falando nisso, quem é esse pequenino aí ao seu lado? Ah, ele? Ele salvou minha vida. Salvou sua vida? Você não quer dizer que aconteceu alguma coisa enquanto nós estávamos fora, não é? Não, nada aconteceu. Não é mesmo, Ribson? É, sim. Fora o fato da princesa... É, não aconteceu nada. Vê? Princesa, eu vou voltar. Eu vou devolver isso para o lugar correto. Eu volto no instante. Tudo bem, Musashi. Tenha cuidado. Isso é Lúmina. A espada da luminescência. Oh, precioso. Eu sou o lendário Brave Fencer Musashi. Como está indo? E é isso aí, galera. Esse é o final de mais um projeto para o meu canal. No final toca aquela musiquinha inicial do jogo, levemente remixada, e aparecem algumas fotos representando alguns eventos marcantes do jogo. Aí está mostrando o Musashi conhecendo a princesa pela primeira vez. O som do jogo estava um pouco meio que... Em câmera lenta. Só que agora eu ajeitei novamente. Não sei porque deu esses bugs no final do jogo. Eu acho porque eu estava capturando o emulador a 30 frames por segundo. Aí agora eu mudei para 60 e normalizou. Mas é isso aí, galera. Vocês estão vendo aí algumas cenas marcantes da nossa aventura. E basicamente é isso. Eu acho que eu mostrei para vocês praticamente tudo desse jogo. Com algumas exceções. Por exemplo, eu não explorei o aspecto de colecionáveis desse jogo. Na Grilling Village a gente tinha uma certa loja que era a loja de brinquedos, ou seja, a loja de bonecos. Quando a gente ia lá, a gente podia comprar alguns bonecos de ação representando cada um dos inimigos do jogo. Inclusive alguns inimigos especiais, como Kojiro. Ou então outros chefões que eu já enfrentei durante o jogo. Cada boneco de ação custava um certo dinheiro que eu ia ter que ir comprando até colecionar todos. A maioria desses bonecos eu podia comprar a qualquer momento do jogo. Conforme eu ia destravando cada capítulo, ia aparecendo novos bonecos para eu comprar na loja. Só que tinha um certo set especial de bonecos, que era considerado o set especial. Esse set especial só ficava disponível para a gente comprar se a gente fizesse algumas quests do jogo. Por exemplo, lá tinha um boneco de ação da Modern Minco, que era a mãe de todos os minkos. Para eu destravar essa Modern Minco, eu tinha que destravar um certo duelo especial com essa Modern Minco. Só que eu não fiz isso, porque eu quis manter o Let's Day mais direto. Tanto é que essa foto antes dessa que está aparecendo aí, apareceu um minko gigante perseguindo Musashi. Aquilo é uma representação da Modern Minco, que só é disponível depois que a gente pega todos os minkos e fala com o pastor do castelo. Aí ele vai mencionar que vai ter a Modern Minco. Aí depois o jogador precisa ir até a Meandering Forest, que ir lá para aparecer ela, para a gente enfrentar. Não é um duelo difícil, é bem fácil até. Só sei que quando a gente derrota a Modern Minco, passa a aparecer na lojinha a figura de ação do Modern Minco para a gente comprar. Tem outras figuras de ação que são mais difíceis de serem destravadas. Por exemplo, para destravar a figura de ação do John e do Leno, é preciso pegar todos os balzinhos do jogo. Não pode deixar nenhum para trás sem ser aberto. E para destravar a figura de ação do Dark Lumina, é preciso zerar o jogo com o level máximo, que no caso é o level 30, o que é demorar bastante. Então por isso que eu não fiz, eu sei que eu não ia conseguir coletar todos aqueles bonecos de ação, então eu resolvi nem começar. Porque eu só ia gastar dinheiro à toa, um dinheiro que poderia ser investido em comprar itens úteis na minha aventura, como aqueles itens de cura que eu comprei antes de ir para o último do G1. E no caso, o Musashi devolve a Lumina para o seu pedestal. E é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. E vejo vocês no próximo. Aqui é quem fala o Sword Lange, e até a próxima. Grave Fencer Musashi E vejo vocês no próximo.